Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. E hoje eu trago a vocês o unboxing especial com os dois filmes do Corcunda de Notre Dame. Bom, o Corcunda de Notre Dame. Antes de tudo já peço pra você deixar aquele like, deixa aquela curtida, pra o YouTube entender que vocês estão gostando. E com isso ele consegue indicar pra mais pessoas, pra que elas possam vir aqui também, curtir, comentar, assistir, compartilhar. Eu agradeço demais a todo mundo que faz isso. E, cara, só alegria. E bom, Corcunda de Notre Dame. Muita gente até desconhece esse filme da Disney, né? É um filme de 1996 e o segundo filme é de 2002. E, bom, cara, eu vi esse filme no cinema e eu adorei, pessoal. Sinceramente, é um dos meus filmes preferidos. E eu peguei, na época, até em VHS. Tanto que eu gostei desse filme aqui. Assim, é um filme que não é, assim, tão infantil, né? Mas ele é ótimo no que ele se propõe. A história do Quasimodo, né? Que é do Corcunda, né? É uma história que não é, assim, não é infantil, né? Mas a Disney conseguiu adaptar muito bem pra uma animação no estilo dela. E ficou realmente muito boa. Tanto em termos de história, quanto canções. As canções, cara, eu canto até hoje. De tanto que eu vi esse filme. E foi inesperado pra mim na época, né? Então, eu fiquei maravilhado. Porque quando acontece essas coisas que a gente simplesmente vai ver sem muita expectativa e termina se impressionando, é algo que realmente fica na memória. E esse filme ficou. E eu me lembro que na época teve muita promoção, né? Em relação ao filme, né? Tanto tivemos histórias em quadrinhos adaptadas, inclusive aqui no Brasil. As histórias em quadrinhos que surgiam nos gibis da Disney eram produzidas aqui no Brasil. Eu me lembro perfeitamente. Lindas, lindas, lindas. Já usavam efeitos de Photoshop e tal. Não eram aquelas cores pálidas e tal. E também tinha muitas promoções, assim, nas lojas com brincadeiras e tal. Que a Disney sempre trazia isso e até hoje traz, né? E aqui eu tô falando e tô abrindo aqui mostrando pra vocês essa edição em Blu-ray. Como eu falei, vem os dois filmes. E aqui, ó, tem uma arte interna bem bonita. E é um filme que eu recomendo, pessoal. Sinceramente, eu espero que vocês procurem, porque é um filme muito bom. Canções espetaculares. Tem Rosana cantando as canções aqui, que é uma cantora espetacular. E ele possui uma sequência de abertura que, pra mim, é uma das mais incríveis que a Disney já produziu. O segundo filme é bom, mas, pô, o primeiro nem se compara. Nem se compara. O segundo filme é aquele esquema da Disney, né? Eles lançaram direto pra vídeo, né? Pra home vídeo. O primeiro filme, sim, cinema. E é um clássico. E é isso. Quando comentem, assinem. Valeu e até a próxima! E até a próxima!